Cartão R$ 28,00 4 estações Aqui tem a primeira linha R$ 85,00 Essa aqui está R$ 85,00 Esse aqui está R$ 120,00 Tênis feminino R$ 120,00 masculino da Nike Primeira linha R$ 95,00 R$ 110,00 primeira linha Bonita também Tem esse outro aqui de mulher Top de tênis Esse aqui R$ 95,00 Lindo tênis Esse aqui R$ 85,00 Bonitos esses modelinhos R$ 120,00 Que bacana Preço e qualidade AP calçados Direto da fábrica Aqui na Anchieta Em frente Esse prédio azul É um terreno vazio De baldia R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 A brusa Vocês que pedem brusa Pra gente Não enche Tá bonito Essa daqui Tá quanto? É Por R$ 200,00 Dei R$ 250,00 Por R$ 200,00 R$ 200,00 Pro bojaco O bojaco Top Tamanho M e OG Essa aqui Deixa eu ver Feminino Essa aqui também Ó Essa outra aqui Linda também Essa aqui Ah, meus Com licença Qual que é? Essa aqui moça É G? É É Essa é um X Ah Sim, obrigado Ela tá saindo por R$ 200,00 Dei R$ 250,00 Por R$ 200,00 Tudo aqui na Enxito Legal Produto excelente Pessoal Agora vou estar descendo ali Na Ao chapéu Aqui é o chapéu também Trabalho no sol O chapéu Aqui é top Ó Eu tenho um Pelo menos uns treinos Aqui eu tenho Calça Largo chapéus Topo aqui bem no finalzinho Aqui da Da Anchieta Que essas roupas Caltri também Ó Coletinho Fivela As cordas Olha lá Olha lá Algo R$ 700,00 Banco Bonito Eu tô vendo isso Valeu irmão Obrigado Nauzinho Não, agora não dá Tá bom Um helicóptero lá Eu sou com tudo Então pessoal, até o próximo vídeo Chegou até aqui, curta, comenta, se inscreva Aqui é o prédio do MAP Ali é a passarela Até o próximo vídeo, se perguntou Chegou até aqui, curta, comenta Se inscreva E até o próximo vídeo Domingão Catrâncio está aqui Adoro esses tênis aqui Cadê esses tênis aqui? O chinelo é só uns 10 reais mais ou menos 79,90 ou 87, três vezes no cartão Starz, que é feminino Tem mais aqui, 89,90 Claro, esses tênis bonitos aqui Esse outro modelo Rasteirinha Moço, obrigado, atenção Tem esse aqui também 89,90 Cartão três vezes, excelente qualidade Legal Moço, obrigado Então Você chegou até aqui Está pausando Esse vídeo Hoje no domingão Esqueci da placa Nossa, o plato ficou lá Será que está lá? Qual que está isso aqui? Como é que está na fila lá na frente? Falou pessoal Fui, vale